Se eu beijar na sua boca, na hora que me despedir Se eu vou deixar saudades, nem na hora que me desistir Mas minha vida é mal do cheiro, quando acho que é você, irmão O bolso que me descobri, um cenário bem pra mim Antes do chão acabar, a continuar fechado Adeus, o menino que eu irá, já te virá Adeus, o menino que eu irá, já te virá Adeus, alaughter que eu irá, Mariana acabou Mariana bate minha, Mariana, minha amor Mariana de dor, Mariana, actica Mariana bate minha, Mariana, minha amor Se eu beijar a sua boca, não é o que me despedir Se eu me vou deixar saudade, antes de me assistir A minha vida é pop-show, a alma que acha que vai ser a mim Por todos os que nos mandam, e o cenário vem também Antes do chão acabar, a gente não beijar Pega Deus, rola tudo no seu olhar, a boca vem virar Antes do chão acabar, a gente não beijar Pega Deus, rola tudo no seu olhar, te adquira a força a Deus Mariana, eu te dou, Mariana, eu Mariana, eu te dou, Mariana, eu te dou Mariana, eu te dou, Mariana, eu te dou 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 Mariana, eu te dou